Gente, o que foi isso, gente? Tá, filho, tá, te acalma, filho, já passou. O desespero é de uma criança que percebe a casa totalmente destruída pela chuva. O pai tentava acalmar enquanto fumava o forro caído e o telhado cheio de buracos por causa do granizo e do temporal que chegaram à Barra do Ribeiro na tarde de domingo. Em Bento Gonçalves, o corpo de bombeiros também foi acionado para retirar uma árvore que caiu sobre a RS-431. Aqui em Porto Alegre, a situação não foi diferente. Por volta das 5 horas da tarde, o forte vento já anunciava que o temporal chegaria. A zona sul da capital foi a região mais atingida. Essa aqui é a estrada principal do bairro Ponta Grossa. E essa árvore, que tem cerca de 2 metros de diâmetro, na metade ali do tronco, caiu sobre essa estrada. E aí, quando caiu, além de levar os fios de alta tensão, também derrubou um poste. Os moradores estão sem energia desde ontem e as equipes trabalham desde as 8 horas da noite deste domingo e seguem trabalhando durante essa manhã para reestabelecer a energia e desobstruir a via que está bloqueada até o momento. Nesta outra rua, cinco postes caíram. Moradores saíram para trabalhar nessa manhã em meio aos fios e ao poste que estava suspenso. Quarenta anos eu moro aqui na Ponta Grossa e nunca vi em lugar nenhum uma barbaridade que nem essa. Porque agora o pessoal ainda está ajeitando os fios, porque era fio que tu não sabia para que lado que ia, para que lado que vinha. Era uma coisa assim, anormal. Os bairros Serraria, Belém Novo, Restinga, Lajeado, Lami, Ípica, Aberta dos Morros, Campo Novo, Vila Nova, Pitinga e Lomba do Pinheiro foram atingidos. De acordo com a METSUL, os ventos chegaram a 108 quilômetros por hora. Um vento horroroso, depois de uma chuva de petra com granizo, né? E foi horrível, horrível, horrível. Só que jamais eu poderia imaginar que pudesse cair tantos postes, né? E sem atenção nenhuma da seia equatorial. Pelo menos, cem casas ficaram alagadas ou destelhadas. A Defesa Civil da capital forneceu lonas, cobertores e colchões. A Prefeitura de Porto Alegre se reúne com a Defesa Civil Estadual nesta segunda-feira.